Quem quer ser um missionário? Quando diante da menor réstia da luz divina, é absolutamente comum que a chama vocacional nos toque e nos infunda o desejo ardente de sair ao mundo anunciando a graça de Deus. De impulso, então, quem hesitaria em atender ao chamado do Cristo, vem e segue-me. No entanto, cumpre-nos ponderar sobre outra sentença de Jesus, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É que normalmente cresce que o chamado cristão seja para adentrar os campos celestes, ao lado do Mestre, para uma vida puramente de eterna adoração a Deus. Ao contrário dessa sonha da paz, o Filho de Deus deixou. Eu não vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada. Vim pôr filho contra seu pai, filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Por causa do Evangelho, parentes e amigos se põem em choque, pois o verdadeiro missionário, aquele que pega o seu arado e não olha para trás, assume feições novas, provocando espanto, contradição e perseguição. Pois aquele que quer ser um missionário, precisa saber que o tempo da colheita é mais adiante, que o momento ainda é de arar o solo, um trabalho duro e vagaroso, que nesse ínterim quase não há do que sorrir, comemorar e se alegrar. Aqui ia colar um afago, um elogio, um tapinho nas costas, algumas palmas, porém, no geral, o trivial é quem pere a inveja, o ciúme, a calúnia, a inimizade, quando não há conhecimento. Temos disto o exemplo concreto do Pai, cujo prêmio foi os cravos e o madeiro. Quem quer ser um missionário, estando ciente dessas adversidades, deve se alistar na seara bendita, tal qual Francisco de Assis, que codificou em sua clássica oração o contrato de prestação de serviço. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. De certo, ao se inscrever na falange da caridade, o jovem não esperava ser arrebatado à terra prometida, mas sabia que, tendo em si o amor que dispunha, seria remetido aonde houvesse ódio. Sabendo o valor do perdão, seria remetido aonde houvesse ofensa. Tendo a fé inabalável que tinha, seria remetido aonde houvesse dúvida. Espelhando-se no guia Jesus, prontificou-se a servir antes de ser servido, compreender antes de ser compreendido, amar antes de ser amado. Uma força maior domina o missionário, a promessa celeste. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do Evangelho, pois os autênticos apóstolos sabem que o tempo de injúrias e escárnios na terra é menor que um grão de areia na praia da eternidade. Sabem também que, mesmo nessa rápida passagem carnal, em nenhum momento estarão sem o amparo do Senhor e dos seus amigos espirituais. Sabem ainda que cada semente, caindo em terra boa, dá frutos na ordem de cem por um, e que todo aquele que defender o Evangelho diante dos homens será defendido por Jesus diante de Deus. O método ajustado, o Nazareno nos traçou com perfeição, não temer os que apenas podem ferir a carne, perdoar os ofensores, mostrando a outra face, convencer pelo amor, respeitando o livre arbítrio do próximo, e pondo toda a fé e confiança no Pai. Cada um de nós é fora de dúvida um missionário, cujas missões variam. A paternidade e a maternidade, por exemplo, é um grande ministério. Ser amigo, ser colega de trabalho, isso também é uma missão. O fato de ora estarmos na terra, prova nosso comprometimento, dado que é extensa a fila de pretendentes à reencarnação. O plano espiritual nos depositou grande confiança para essa atual jornada. O tamanho e a importância de cada missão, segundo Jesus, são medidos assim. Quem quiser ser o maior, o melhor e o primeiro, que seja o que mais sirva ao próximo. pois meus discípulos serão reconhecidos por muito amarem. De fato, a messe é grande e há poucos operários, o que obriga o Cristo a quase mendigar por novos trabalhadores. Eis que o Redentor bate à nossa porta a nos pedir. Vão por todo o mundo e preguem a boa nova a todas as criaturas. Então, quem quer ser um missionário?